Olá, pessoal! De tanto que todo mundo pediu pra eu apresentar o showroom das Cards, onde eu atendo todos os meus clientes, o meu cantinho, o meu mundo, esse Cards, eu trouxe a linda arquiteta, a Natália, que fez todo esse showroom. Pra desenvolver esse showroom, a gente conversou muito, porque eu já tinha um showroom que era todo branco, que a gente vai mostrar o antes e depois pra vocês, e ele era mais frio. E quando eu chamei a Natália aqui, eu falei, Natália, eu quero uma coisa mais aconchegante, uma coisa que a pessoa se sinta em casa, ao mesmo tempo saiba que é um mundo corporativo, porque eu quero vender. Então, assim, eu quero que, querendo ou não, passe subliminarmente todas essas mensagens. Os meus convites são super poluídos, então eles têm tamanhos diferentes, eles têm cor diferente, então por mais que você vai ousar, você tem que manter alguma coisa clean. O que eu faço pra sair do branco? Aí a Natália veio e me salvou. Eu queria deixar o Insta dela aqui, que é 3 arquitetura, até pra vocês sentirem a vibe dela, porque eu acho assim, quando você contrata um arquiteto, o santo tem que bater. Você tem que ver nela tudo que você imagina pra sua casa, pro seu ambiente, pro seu escritório. E bateu aqui, entendeu, gente? Ela é muito clean, ela tem muito bom gosto, ela é muito minimalista, tipo, ela gosta da coisa mais, o menos é mais, e eu curto muito isso. Então, Nat, fala um pouquinho. Eu já falo tudo, quase não deixo falar nada. Explicar bem, até pra você agora poder falar por que você se inspirou nessas cores, por que você fez desta forma todo o showroom. Primeiro, foi o maior prazer, a gente fez com muito carinho, o showroom das cartas, uma empresa aqui, eu fiz meu convite de casamento aqui. É verdade, gente! Já fiz o convite de casamento, faz oito anos, né, Natália? Oito anos que eu me casei, já fiz os convites dos meus filhotes de aniversário, então é um prazer desenvolver o showroom dessa empresa tão querida, e que eu admiro pra caramba. Então, quando a Sá trouxe esse desafio pra gente, o showroom era lindo, era branco, era clean, mas tinha o potencial pra melhorar muito. Então a gente atacou em algumas frentes. Primeira coisa foi o layout, o formato desse showroom. Então, assim, como a Sá comentou, né, Sá? Eu acho que, assim, atender o cliente, recebê-lo, a sensação dele estar na sua casa, a sensação do seu showroom ser um ambiente corporativo, mas também ser uma extensão da sua casa, sentir acolhido, tudo isso foi importante pra gente conseguir direcionar o partido do projeto. Exatamente. E o layout foi a primeira coisa. Então, hoje, o cliente sentar voltado pros convites. Tipo assim, gente, eu atendo aqui. Exatamente. Então, eu atendo exatamente assim, ó. Imagina que você é uma cliente minha, tá? Eu atendo assim. Então, os convites ficam todos no fundo. E não era assim, né, Nath? Exatamente. Não era assim. E foi a primeira coisa que eu chamei a atenção pra Sá. Porque o cliente tinha que se virar de costas pra enxergar o convite. E a Sá, que tá atendendo, conhece os convites, decora e salteados. Você não precisa virar de costas pra mostrar o convite. Não, essa foi a primeira mudança top. Então, essa foi a primeira mudança. Sem falar de conceito, de cor, de textura. Falar de conceito de melhorar o atendimento. Melhorar a maneira de vender um produto que é muito bacana. E valorizar esse produto. E o cliente chega, ele dá diferente pro produto. Então, a primeira coisa foi essa. Valorizar o produto as caras. Como valorizar esse produto? A gente trabalhou com elementos neutros. A madeira é neutra. A gente, depois, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha no nosso Insta. A gente trabalha muito a marcenaria. A madeira, ela aquece o ambiente. Eu acho que até é uma pegada de vocês mesmo, né? Exatamente. A marcenaria. Trazer a madeira. Seja pra casa, seja pro escritório. Seja, enfim, pro ambiente corporativo. A madeira aquece. Então, a gente trabalhou com a madeira. Ela é neutra, mas trouxe essa questão, esse aconchego de você estar na sua casa. A laca metalizada, que é um material sofisticado. Um material que é tendência na artitura, na decoração, na moda. Que é mais acinzentado. Exatamente. Que é essa laca metalizada que a gente usou nas prateleiras. Trazer um pouco do ouro rosê pros pendentes. Também é uma coisa muito legal. Que também tá em alta na decoração. E também... É uma característica das caras. É um elemento muito presente nos elementos das caras. Nos convites, enfim. Tá em alta também os convites em ouro rosê. Então, a pessoa parece... Ela se sente, tipo, familiarizada e nem entende o porquê, né? É, então ela entra aqui e ela não vai entender. Assim, é subliminar. Assim, ela... Nossa, o pendente tem a ver com convite. Que tem a ver com porta-lápis. Que tem uma pegada da almofada com esse rosê nude. Então, as coisas estão linkadas. A pessoa se sente muito mais no ambiente organizado. Tem uma leitura. As coisas se encaixam. Eu acho que... Essa parte do pendente que um dia você explicou pra mim, que seriam minhas ideias. Exatamente. Minhas ideias sortidas. Exatamente. É, aqui eu acho que é uma fábrica de criações de fantasia, de sonho. Porque quem vem aqui quer estar construindo um sonho, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa que é importante foi a simetria. Então, a simetria... Não, peraí, calma. Primeiro que a Natália é a pessoa mais simétrica do mundo, tá? Tipo, muito simétrica. Então, assim, tá tudo na maior proporção da história. Exatamente. Isso faz também diferença. Porque os convites já são muito movimentados, tem tamanhos e alturas diferentes, necessidades diferentes, cores diferentes. Então, as prateleiras, elas seguem também uma proporção pra organizar esses convites. Uma coisa importante também é a iluminação na frente da prateleira. Pra valorizar o convite. Isso é uma dica. Então, se você tem uma estante que você quer iluminar o objeto que tiver nessa estante, o correto é iluminar pela frente. Se você tem uma estante que você quer iluminar o fundo da estante, aí sim você joga a iluminação pra trás. Eu já ia colocar no meio, sabe? Pra iluminar bem em cima do produto. E é verdade. Na frente, o produto fica completamente iluminado. Você consegue visualizar todos os convites sem ter que, tipo, nenhum atrapalhar o outro. Exatamente. Então, a proporção também é uma coisa importante. E a mesa branca, a pedra, faz o equilíbrio. A madeira aquece, a pedra dá personalidade e equilibra. A pedra branca, porque também é importante, né? E outra coisa que é importante, a pedra branca, ela é aqui que você mostra o teu convite. Você pode mostrar um convite vermelho, um convite preto, um convite azul, um convite verde. A pedra é sempre neutro. Sempre neutro. Ai, eu sou apaixonada por ela. Tipo, ela vai falando e fica assim, ó, boba, entendeu? Foi isso mesmo, gente. Foi muito pensado dessa forma. A gente colocou também o espelho, né, bronze. Exatamente. O espelho também dá amplitude, porque o espaço não é um espaço legal, mas também não é um espaço muito grande. Então, o espelho, ele dá amplitude. A gente também tem uma porta camuflada de espelho, onde as meninas também tem um estoque, tem condições de pegar com agilidade. Pegar outras convites, com mais atividades. E não dá a sensação que é um estoque, né, um apoio pro atendimento. Ai, ficou perfeito, gente. Vou deixar o Insta dela de novo aqui. Entrem lá, porque realmente, assim, se você olhar o meu escritório, você vai ver que a essência da 3 Arquitetura é muito isso. E é muito bonito. As casas que elas fazem, restaurantes. Gente, é maravilhoso. Segue, por favor. Pelo menos pra dar uma olhadinha, porque é maravilhoso. Nath, obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada por você colocar um pouquinho do seu mundo aqui, que, nossa, eu te admiro muito. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu Mundo As Cards. Beijo. Um beijo pra vocês.